Olá, pessoal! Olá, sapinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês! Moçambicanos elegem a música Jerusalema como música de final do ano em 2019. Mesmo com muito esforço dos músicos moçambicanos em querer implacar a música de final de ano, o povo já tem a sua música favorita. Isso mesmo! Jerusalema é a música de dezembro em Moçambique. Feliz ou Infelizmente é isso, pertencente a Master KG, featuring no Sebo Zicode, de nacionalidade sul-africana. É a música do final do ano cá no solo padrão. Entrou no mercado nacional de uma forma repentina e teve uma recepção jamais vista pelos moçambicanos que em quase todo canto está a tocar. Conta com mais de 1 milhão de visualizações e o áudio oficial tem já alguns meses até mais de 3 milhões de visualizações. E é isso aí, pessoal! Uau! Este ano não teve jeito! Jerusalema toca em todo canto, mesmo com o fator da música ser cantada em uma língua que muitos moçambicanos não entendem. E é isso aí, pessoal! Uau! Você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Mori Mortalmente. Tchau! E aí